O Senhor, aonde chega alguém com o Espírito de Deus na vida, tem que acontecer alguma coisa. Aleluia! E ele falou assim, traz sal. Meu Deus, mas a água não é doce, a água é amada. Pra água se tornar doce, vai botar sal? Que negócio é esse? Que mistério é esse? Botar sal pra água? Aleluia, é diferente mesmo. O que Deus vai fazer na minha vida, o que Deus vai fazer na tua vida é diferente. Como a irmã lhe falou, é diferente. O mundo não vai entender, é diferente que ele vai agir na tua vida. Aleluia! E vai produzir, e a terra vai voltar a produzir. E quem não produz, vai produzir. E quem já produz, vai produzir mais. Vai produzir mais, porque a palavra do Senhor, aleluia, é pra quem crê. A palavra do Senhor não é pra aquele que escuta e finge que não tá ouvindo, não. A palavra do Senhor é pra quem quer receber, crê, levanta a mão, pega a bênção, mora e fica, dá o nome do Senhor. Aleluia! Eu nem queria recordar, mas o playback, o playback eu queria não conseguir reachar.